Eu acho que nós, brasileiros, a gente deve participar dessas manifestações e o patrocínio está, como se diz, esquisito. Em diferença das outras cidades da nossa região, a diferença é quase de um real. Então a gente não sabe o que está acontecendo, o Ministério Público está aí para apurar, está tendo uma grande manifestação, hoje é a primeira, vai pegar várias assinaturas e nós, trabalhadores, sofremos com o valor da gasolina, que seja 10, 20, 30 centavos, é uma diferença muito grande em comparação aos outros países, nossos vizinhos, que a diferença é totalmente abusiva, a diferença é muito grande. Certeza e presente e apoiando essa ação conjunta com toda a população patrocinense, o grande interesse nosso para o Pouco Municipal é estar do lado do consumidor patrocinense. Primeira mão, quer dizer a todos aqui, a população patrocinense, que nós não poderíamos deixar de estar presente, até mesmo para fazer cumprir a lei, que o consumidor hoje vai sair aos postos de gasolina pedindo a sua nota fiscal. Nós estamos aqui orientando a todos, desse grupo que está fazendo uma passeata pacífica, e o Pouco Municipal não deixaria de participar, porque nós do Pouco trabalhamos em prol do consumidor, e o consumidor aqui em patrocínio tem que ser respeitado, principalmente com esse custo de gasolina hoje, que aqui em patrocínio, então, é um preço exorbitante. Isso é dever do consumidor exigir a nota fiscal, e o empresário deve fazer isso. Primeiramente, se ele negar a entregar a nota fiscal ao consumidor, é, é, tipo assim, não precisa nem de eu falar. Nós estamos no primeiro ano como seu advogado, mas conheço um pouco de leis, algumas coisas, e nós estamos com a intenção de quê? Saber por que realmente essa diferença de preço de gasolina em patrocínio com as cidades das regiões. Nós temos aqui a cidade de Guimarães, próxima a 20 quilômetros, Celso Bueno a 50 quilômetros, onde a gasolina é 4,39, e patrocínio está chegando a 4,92, em alguns lugares 4,95. Então, por que essa diferença se o ICMS é o mesmo para o estado inteiro? Por que que os postos daqui não podem reduzir o preço, entendeu? É um cartel, o que que está acontecendo com a cidade? Então, nós estamos fazendo essa mobilização como um protesto para isso. o Ministério Público, o PROCON, entrar com o pedido e realmente investigar por que está esse preço alto em patrocínio diferenciado da região todinha.